Primeiro eu vou fazer o outro, pra descontrair vocês. Tô aqui com os lendários, simplesmente, as maiores lendas do League of Legends. Eu quero saber agora dos treinos aqui, ó. Quem que é o mais pontual? Pontual? Eu. 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 Volta, quem é o mais pontual? Ele nem tenta. O baiano. Ai dele se falar que não. Isso é mentira, é mentira, é mentira. Quem é o mais atrasado, então? Minerva. Minerva. Gostei do consenso rápido ali, inclusive. Consenso rápido, Minerva. Ele sempre tá atrasado em qualquer situação possível. E quem é o que mais come? O mais que come longo? Sempre vai ter ali uma barrinha de cereal. Você admite? Não vou negar, não vou negar. Quem não come direito? Que você fala, meu querido, come um pouquinho, amanhã vai ficar preocupada? O baiano. Baiano, come um pouquinho, amanhã vai ficar preocupada? É, eu não como muito, não. Mas o Ezinha sempre, qualquer assunto que você tem com ele, assim, ele tá falando sempre sobre comida. Qualquer coisa, ah, você vai viajar pra algum lugar, mano, você tem que ir lá, porque a comida lá naquele lugar é muito bom. É só comida em qualquer situação também. Eu amei, quando eu for viajar, vou te mandar mensagem pedindo dicas. Adorei. Conheço tudo. E vem cá, quem que é o que mais dorme? Aquela pessoa que se puder tirar um cochilinho ali no intervalo? Pô, acho que o Dudão, não? Não. Dudão faz LPN. Ué, mas e aí o resto do dia dorme? O Milo, o Milo dorme. Não, não, não. Milo, 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 Milo. Não tá aqui, mas é o Milo. O Milo gosta de dar uma dormidinha ali umas 8 a 12 horas por dia. E tem alguém que é tipo vampiro, não dorme nunca, tá sempre ali acordado trabalhando? Não vale o baiano. Aí lascou, eu ia falar que era eu também, mas aí deixa eles então falar. Se não vale eu... O baiano, o baiano. Não, ultimamente acho que o Goat. O Goat não dorme? Não. Mas o Dudão só faz ele secar, o Goat faz tudo, pô. É, não, justo. É, o Ranger realmente... O Ranger tá trabalhando, o Ranger tá trabalhando, tá trabalhando. Dorme porque trabalha muito. Tá trabalhando bem. Entendi. Mas só agora, só agora tem que mostrar serviço. E assim, com todo respeito e amor no coração, mas tem algum de vocês que podia maneirar mais nos banhos, tomar aquele banho extra que já chega no... Vem sem assim. Vocês vão ter que dar expose de alguém. Não tomar banho? É, eu tava tentando ser educada, mas é isso, que não toma banho. É, o Brucer. É, mas isso aí foi fácil mesmo. Como eu gravei com ele, ele tava cheiroso até. Ah, mas tá em perfume, né? Como hoje, né? Não, é final do CBLOL. A gente vem há um mês falando, Brucer, dia 20 é final do CBLOL, mano. Programa pra tomar um banho ali, pelo menos, entre o dia 15 e 20. Aí hoje deu certo, mas no geral, não. Que calhou de ser no sábado. Eu ia falar isso, que hoje é sábado. Olha. E quem que é aquele muito limpinho, assim, que tá sempre com cheirinho de banho? Quem? Sou eu. É mesmo? Como é que é? Todo fofinho, sempre cheirosinho, é ele mesmo. Bom, agora eu quero ver vocês entrarem em consenso, hein? Eu vou falar dois nomes e vocês três têm que concordar em um ou outro. Pode ser? Vamos lá, vou começar com DSTT ou robô? Ixi, depois de hoje é robô, né? É, robô. A história foi escrita hoje aqui diante dos nossos olhos. É robô. Então, robô ou céus? Robô. Robô, robô. Ô, robô, robô. Robô ou... Peraí, não cola. Robô ou carioca? Robô. Lasca, o robô é o maior campeão. Não tem jeito. O homem é épica. É épica. Robô ou revolta? Opa. É. Ó, o que eu faço? Lendas por um motivo. Revolta. Eu vou ficar com revoltinha também, aí o robô perdeu. Eu também fico comigo. Apenas um ganho da China. Soltou o microfone agora já, né? Tipo um drop mic ali. Uau. Gostei, gostei. Ah, eu vou deixar tu por último então. Mas e aí? O Revolta ou o Faker? Faker. Ah. Faker. Não, eu sou muito fã do Faker. Por vários sentidos. Não é só por ele ser o maior campeão, não. Mas ano passado eu tava lá na final, que ele foi campeão também na Coreia. E ele é diferente, o Faker. Você entra no mesmo ambiente que ele, o cara parece ser um robô, uma máquina. Pra mim, na vida, é Cristiano Ronaldo e Faker. Faker, eu só sou fã desses dois caras, hein? Faker é muito bravo. Falei a Brabo. Falei a Brabo também, mas o Faker acho que é melhor. Vocês dois aqui, Faker ou Baiano? E aí, Paizão? E aí, Paizão, agora tu acertou. Olha aí, mano. O homem falou que prefere o Faker. Olha só, olha só. Vou dar uma resposta que é excelente aqui. No competitivo Faker, no conteúdo Baiano. Ah, perfeito. Eu tô bem com isso, eu tô bem com isso. Eu não vou ao contrato já, não? Faker o quê? Na Gameplay também, Rakan, pô. Aí, ó. É o quê? Baiano também, pô. Baiano ganhou, então? Ficou famoso como perninha, mas era porque pernas longas. Rakan, pernas longas. Entendi. Falando principalmente sobre atributos físicos aí, então, Baiano ou Gordox? Ah, e vou ter que ficar com... Gameplay, você tá falando? Atributos físicos. Amor, no seu coração, na sua vida. Gameplay Gordox. Gameplay Gordox. Gameplay Gordox. Eu aceito também, eu sou fã do Gordox, eu sou fã do Gordox. Ele só finge que é ruim, na verdade, o Gordox é um personagem. Ele é Rayelo, ele que, né, coloca as contas ali pro corpo. Já vi ele jogando sério, o Gordox é bom quando ele joga sério, mas é só ali no off. Difícil ele levar a sério alguma coisa. É, difícil é isso mesmo. Só quando ele tá sem fome. Aí, quando ele tá sem fome, ele joga sério. Eu queria, assim, na verdade, tipo, um resumo, como foi a final pra esse... Chegou? Foi... Gordox ou Mylon? Gordox. Gordox. Gordox, Gordox. Ô, Mylin, desculpa, mano. Chegou, Mylon, mudou nada. É o Gordox. Desculpa, mano. É, ele ganhou de todo mundo. Ele ganhou até do Faker, então, assim, tá suave. Bom, deixa eu vir aqui pro Mylon, então, primeiro. Mylon e Baiano, queria que vocês me falassem um pouquinho como é que foi essa final. A gente teve ali a vitória da Laude. Embora não tenha sido tão fácil quanto muitos poderiam ter imaginado. O que vocês acharam? Eu acho que... Pode pegar. Pode? Eu acho que a Pen, ela mostrou muito mais atitude, né? O Titã e o Kuria, eles deram uma cara nova pra equipe, mano. Eles trouxeram justamente o que eles precisavam. Que era tirar aquele jeito apático de só assistir o jogo, mano. Ou vai ou racha. E o mais importante de tudo foi a performance do Jinkedo. Essa série só teve jogo porque o Jinkedo tava jogando ali pau a pau com o team. Tava sendo muito bonito de ver. Mas, no fim das contas, a série foi decidida num top diff, né, Baiano? A série foi top diff, minha opinião aí. Afinal, uma das mais hypes da história do CBLOL. Teve o repertório completo ali. 2x2, quinto jogo. Discussão entre jogador. Discussão de jogador com tossida. Dedo do meio pra tossir. Dedo do meio pra tossir. Teve muita coisa assim da flor da pele. Acho que todo mundo que a gente tava na arena deu pra sentir claro que tava todo mundo da flor da pele. A Pen pela primeira vez fez dois mapas na Laude. Parecia que ia dar pra ganhar. E os dois times jogaram muito, cara. Eu falei na entrevista ali no final do jogo que ninguém precisa sair de cabeça baixa. Foi decidido num detalhe uma série aí. Não sei se dá pra cravar a mais disputada da história, mas com certeza uma das três aí da história mais disputada do LoL foi muito, muito legal. Cara, não sei vocês, mas eu de verdade acho que a Pen jogou pra caramba. Eu acho que o segundo lugar ele tem um gostinho mais amargo do que o terceiro. Talvez, principalmente, talvez de como tenha sido... Tem? Olha a cara dele. Vem cá, segundo lugar. Vem cá, meu vice. Não, ó. Queria que vocês dois aqui aproveitassem. Pode vir também falar um pouquinho como é que foi pra vocês ver essa final. Eu realmente achei que a Pen pudesse levar. Eu tava torcendo pra ser honesta, pra ter uma diferença ali. Assim, a Laude já é consagrada, sabe? Seria legal mudar um pouquinho o cenário nesse sentido. Mas como é que vocês foram sentindo isso? Vocês também acreditaram que a Pen podia levar? Ou sabiam que era da Laude? Pô, eu acreditei muito. Tanto é que no meio da série eu falei, cara, a Pen vai levar porque eles estão com a mística do negócio. O Dinkedo, que nem eles falaram, o Dinkedo era outro jogador completamente diferente. Na minha opinião, a Pen perdeu a série, mas o Dinkedo foi o melhor mid. E talvez até o melhor jogador da série, se não fosse pelo robô. Porque o robô, ele deu um V9 nos jogos. O que diz muito, né, sobre a Laude. A Laude não é à toa que eles são tetracampeões, né? Mas eu gostei de ver a atitude da Pen. Pra mim, a Pen foi um novo capítulo da Pen que foi escrito hoje. É o começo de algo. Porque foi totalmente diferente de todos os finais que eles perderam pra Laude no passado. E assim, a gente tá usando aqui do segundo lugar, mas é que é muito difícil pro jogador. Claro que, sei lá, pra org, é melhor um segundo que o terceiro. Tem o lance da premiação e tudo mais. Mas como é que é esse sentimento, assim, de tá quase ali e daí ficar em segundo? E como é que tu sentiu hoje com a MD5 completa? Ele vai começar a chorar, viu? Você não entende bem dessa questão do segundo lugar? Fala pra gente um pouquinho desse gostinho. Obrigada. E faz tua entrevista que é melhor do que eu, vai. Não, complicado. É difícil. Segundo lugar nunca é fácil, né? Você entra pra ganhar, pra tentar ganhar, né? NT. Nem sempre dá certo. Mas o jogo 5 ali é uns 50 a 50. Realmente é no detalhe. O draft da série em si pode mudar completamente. Então, realmente, não tem tanta adaptação. O jogo 5 não tem tanta adaptação em si, né? Eu sou do time igual o pessoal da Lava de Fala. O problema nunca foi a botlane. E nessa série provou mais do que nunca. Porque a Pain trocou o botlane 3 vezes. Jogou com b-boy, jogou com trigo, jogou com damage, pro delta, agora titã e cure. E ainda nada. Realmente, o problema não tá ali na botlane. A Pain conseguiu melhorar. Acho que graças ao Jinkedo, igual o pessoal falou, o Jinkedo realmente jogou muito bem. Alcançou o nível do time que vinha sendo o mid, o top 1 disparado. Na fase de grupos ali, tanto nos playoffs também. E bateu de frente pra frente. Mas, né? Infelizmente, não conseguiu a vitória. Mas foi um jogão. Acredito que a Pain tem que sair de cabeça erguida. Mas, né? Tem que ver o que vai ser os próximos passos. E dá ali trabalho pros psicólogos, né, gente? A resolver a mente da galera ali. Só o Juqueira de psicólogo agora. Pô, vem cá. Eu queria saber de vocês 5. Um campeão do LoL pra banir pra sempre. 10... Iume. Iume, Iume. Precisou pensar? É chato assistir, é chato jogar. A Iume, ela deixa o jogo a gente que faz cebolão, assiste o CBLOL competitivo no geral. Quando tem uma Iume no jogo, já é um negócio meio, ah, Iume. Tipo... O que deu diferente? Sona. Falaram da Sona hoje também. Sona dá pra matar, pô. A Iume também. Se ela tá no meu time, ela me torna forte. Se eu tô de chinzal ali de licinho, dá pra fazer algo. Sona não. Só Jungle e Top que gostam de Iume. O resto não gostam. Tipo, é bizarro. Mas alguém gosta de Sona? Quem joga de Sona? Só. Só. Tá, então teve a Sona. Iume... A gente não vê mais Iume, né? Tipo, eles meio que nerfaram ela. Eu gostei da iniciativa da Riot. Deixar a Iume pra ser um campeão de gente que tá começando agora a jogar o jogo. Mano, se deixar ela nerfada num nível que ela não tem como aparecer no competitivo, eu nem deleto ela. Aí sei lá, mano. Deleta... Zoe. Zoe. É. Cara, que é o jogo de caçante, né? É o abuso do bonecão. Mas ó, nesse não precisava ser um consenso, tá? Você tem algum que você baniria da vida pra sempre? Só pra ser um pouco contra Chaco, mano. Chaco me mata muito na solo kill. Chaco é chato, né? Chaco é chato. Chaco me mata muito. Mas é só eu mesmo, assim. Pro bem de todo mundo, acho que Iume. Mas pra mim, Chaco. Chaco me mata muito. É pra ti que a gente quer saber. É pra ti, entendeu? Chaco, então é Chaco. E ao lado desses lendários maravilhosos, aqui cheios de humorismo e manjam muito de jogo também, que eu encerro esse vídeo. Beijo pra vocês. E manda aqui, ó, qual o seu favorito? Pode escolher. Pode falar mal também que não é eles que vão ler, então... Tchau, tchau.